Bem-vindos de volta do Zona TV e agora é a hora de bater um papo com a nutricionista funcional Priscila Francesquini sobre a última matéria que passou no domingo dia 12 no Fantástico aí sobre a detox. Eles levaram profissionais no programa mostrando que ela não teria função, a detox. E automaticamente quem estava acompanhando as redes sociais pôde ver as nutricionistas se revoltando, certo, eu posso dizer assim a palavra em relação à dieta detox. Por isso eu trouxe ela aqui, a Priscila Francesquini, seja muito bem-vinda. Muito bem, Fran, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui novamente. Eu que agradeço a sua participação e queria que você falasse um pouquinho disso. Na hora eu vi o seu post já... Na hora eu fiquei bem decepcionada, porque eu estava esperando a matéria e depois acabei ficando bem decepcionada com a forma em que foi colocado. Eu entendo que a detox, ela tem... O nome ficou um pouco banalizado, mas na verdade detox, ela é extremamente complexa, é extremamente importante. Diariamente a gente realiza ela no nosso organismo, mas, por exemplo, nós nutricionistas, na nutrição funcional, a gente preconiza ela em todos os nossos cardápios. Porque sim, nós realizamos detox todo dia, mas não é uma coisa tão fácil de acontecer. Depende de inúmeros fatores, como o hábito alimentar super adequado, a injeção de água, a questão de atividade física, estresse emocional. Então, a gente ficou muito só no suco verde e não é assim. Pri, a revolta de vocês, de muitas nutricionistas que eu tenho no meu perfil, pelo menos, e claro, depois a gente pôde acompanhar por todo o Brasil, será que não teve nenhuma nutricionista da área falando a respeito? Com certeza, faltou alguém com a prática clínica para mostrar aqui, né? Todo o conhecimento, toda a sua prática mesmo, porque a detox funciona, é maravilhosa, só que você tem que ter um conhecimento para realizar. Não é tão... Eu achei errado eles colocaram aquela empresária que tem uma loja de sucos, né? Claro, é errado ela incentivar e ela prescrever a prática do detox, né? Porque, como eu falei, não é uma coisa tão simples. E faltou realmente uma nutricionista funcional, explicando o que é realmente a detox. Então, eu fiquei bem decepcionada, tanto que no outro dia mesmo eu recebi números, e-mails, mensagens de pacientes pedindo. E eu até fiquei com um pouco de medo, assim, quem, às vezes, começou o teu hábito de um suco verde pela manhã desistir já porque ele não tem função alguma, sabe? Quem já fez, já experimentou essa dieta, sabe que funciona. Mas quem não experimentou ainda vai ficar com aquele pézinho atrás, depois de assistir nessa matéria. O doutor acompanhou a matéria, assistiu? Acompanhei, mas eu não tenho muita experiência de... Nunca fez, doutor? Não, nunca conheço. Mas a palavra, inclusive, da sua área, já já a gente vai conversar, né? A respeito de lavagem intestinal, tudo bem. Tudo isso dentro da matéria do fundástico. Mas o que eles alegavam, Pri, é que não tinha nenhuma comprovação científica. Mas você, dentro do teu consultório, com anos de prática já, como que você percebe? Então, na verdade, assim, eu juro que eu não entendo o fato de eles falarem que não tem alegação científica, porque tem e muita, tá? Uma segunda coisa que eu achei, né? Um profissional vai lá e fala, né? Um profissional que, por exemplo, suor, a gente não elimina toxina via suor e são um erro enorme, né? Então, a detox a gente faz diariamente. O fígado é o maior, né? Que realiza detox no corpo, junto com outros órgãos, como pulmão, intestino, que também é a vida detox. Então, ficou muito superficial, exatamente. Será que quando a pessoa pensa em detox, normalmente pensa em suor, automaticamente. Mas não é só isso, é uma alimentação, são cardápios se inseridos na vida da pessoa que fazem essa alimentação. Exatamente. Claro que, como eu expliquei, na nutrição profissional, a gente já preconiza nos nossos cardápios, né? E intensificar, potencializar essa questão da detoxicação, desintoxicação, tá? Pra gente realizar a desintoxicação, a gente precisa de nutriente, tá? Aí, hoje eu pergunto, quem que tem uma alimentação 100% saudável, né? Quem que não está exposto a toxinas? Então, será que a gente faz essa detox corretamente, como teria que fazer? Será que o nosso fígado está extremamente sadio pra realizar esse processo de detox? Então, é óbvio que um suco verde, tomo um suco verde pela manhã, tô fazendo detox. Não é isso. Só o suco verde. Aí, vou lá o meu almoço, como totalmente errado, a noite eu como pizza e uso plástico pra que esse alimento. Não, você não vai estar desintoxicando de maneira correta, né? Por isso, a importância do nutricionista falando e explicando o que faltou no programa, né? A gente, ele existe, nem sempre a gente inicia o paciente com um plano alimentar 100% detox. A gente vai e coloca algumas, né? Coloca, por exemplo, suco de manhã e vai com o tempo. Aí, chega uma época, se a gente sente que o paciente está preparado, a gente faz, sim, um plano bem detox, que é pra realmente potencializar ainda mais o sistema de desintoxicação. Mas isso tem que ser muito bem acompanhado. Até teve uma paciente, acho que ela estava numa clínica, ela relatou que tinha passado mal, que teve dor de cabeça. Isso pode acontecer no detox, pode acontecer, porque às vezes a eliminação de toxinas é tão alta que pode acontecer também, passar um pouquinho, ter uma dor de cabeça, ter um enjoo, como ela relatou, entende? Mas por isso que tem que ser feito com um profissional capacitado pra fazer detox, né? Ela não é uma empresária, por exemplo, que vai fazer. Ela vai mudar. Isso. Doutor, nós estamos falando aí do intestino, então, né? Ela é responsável por essa desintoxicação realmente do organismo. Ele tem um papel fundamental também, né? Isso. Pela apropriação também de nutrientes, né? É, na prática, então, o intestino é responsável pelo intestino grosso, ele é responsável pela absorção dos demais nutrientes, né? Mas na reportagem que passou, nessa reportagem, então, falavam sobre colonterapia, que é uma terapia com lavagem intestinal. Eu, particularmente, concordei com a reportagem, porque eu acho que a lavagem intestinal, ela deve ser indicada somente quando for necessário e não como uma forma de terapia. Não uma prática diária. Uma prática diária, porque ela também tem complicações, né? Ela acaba dando um estímulo mecânico pro intestino funcionar e o intestino precisa de um estímulo fisiológico. Então, é... Mas tem que se falar assim mesmo, né? O intestino pode acabar ficando... Preguiçoso. Preguiçoso e dependente daquela lavagem, né? E sem contar que também, se for não realizado por pessoa capacitada, então, pode provocar ulcerações, lesões, é muito raro, mas também pode ter uma perfuração intestinal, porque você está lidando com o ser humano, né? Com certeza. Então, eu não acredito muito na colonterapia. Mas isso também não é uma prática de consultório da nutricionista, né? Porque a gente nem pode fazer esse tipo de rendião. A nossa prática aqui fica em questão de alimento mesmo, né? Porque na detox, quando a gente aplica o plano bem focado em detoxicação, a gente tem que trabalhar com muito nutriente, tá? Porque a detoxicação ocorre através de fases, fase 1, fase 2, porque a toxina precisa sofrer uma mudança pra gente conseguir excretá-la do corpo. Então, normalmente, essas toxinas, elas não são hidrossolúveis, né? Então, a gente precisa transformar elas em moléculas hidrossolúveis, metabólicos hidrossolúveis, pra gente conseguir eliminar. Então, a gente faz isso a partir de nutriente, muito nutriente. Chás, chá verde, por exemplo, canela, cacau. Nutrientes bons pra estar fazendo esse processo de forma muito eficaz, muito eficiente. Essa terapia a gente jamais indicaria e jamais poderia fazer também, né? E, Pri, uma outra dúvida também do pessoal, que até pode ter ficado em dúvida, é que a chefe do Conselho Regional de Nutrição foi a favor da matéria, né? Pri, como que vocês, na área funcional, lidam com isso? Então, existe uma diferença entre a nutrição convencional e a nutrição funcional. Infelizmente, né? A gente deveria se unir, mas existe essa diferença porque eles não acreditam, né? Ou eles ficam preocupados a isso que não tem alegação científica. Mas tudo que a gente faz na nutrição funcional, a gente só faz com base científica. Tanto que em qualquer curso que você for na área da funcional, tudo é pautado em estudos, assim, né? E muito estudo científico é um erro muito grave, assim, e que nos entristece. A gente fica extremamente, né? Triste porque, igual a questão do suco verde, é claro que ele não vai salvar o que eu digo, não é ele que vai ser o... Mas, meu Deus, alguém que às vezes acordava de manhã e tomava um café cheio de açúcar e um pão branco com margarina e resolve trocar por um suco verde, achando que tá, vai fazer uma detox que, bom, entende? Mantenha. Vai fazer bem pra saúde. É, ele exatamente vai estar recebendo muito magnésio, muito complexo B, muito... Isso já vai estar te melhorando. Então, eu acho assim, por mais que houve essa banalização do detox, ainda assim trouxe uma coisa boa, porque algumas... Muitas pessoas mudaram um pouco o seu hábito pra fazer uma detox, entende? Então, acho que a gente tem que focar nisso também, né? Eles falaram muito também na questão de ser uma dieta da moda, mas faz tempo que você trabalha com ela dentro do consultório, agora que ouve, você fala muito da doença. E aí, eu não concordo com isso dela ser uma dieta da moda. Eu acho que ela é uma dieta muito assim, 100% de saúde. Por isso que eu digo, são muito bem feitos os resultados, são maravilhosos. Eu poderia relatar inúmeros casos de pacientes aqui, né? Que chegam no consultório com um problema... Porque eu falo, muito se fala, a gente é o que come, né? A gente é muito que a gente absorve também. Não adianta você comer um monte de nutrientes, não absorveram as gorduras, exatamente. E ela melhora muito a saúde intestinal, questão gástrica, então é maravilhosa. Eu não tenho ela como uma dieta da moda assim. E assim, ela, claro que para muitos, ela emagrece, mas a gente usa para melhorar mesmo. É o que eu falo para os pacientes. Gente, todo mundo, tudo bem, quer emagrecer, mas vamos melhorar, vamos entrar no equilíbrio, vamos fazer essa desintoxicação ocorrer de forma mais adequada, porque o emagrecimento, ele vai acontecer, né? É uma consequência. Isso você deve acompanhar diariamente. muito, muito. A prática, a prática traz muito essa sabedoria, muito interessante, né? Pri, quero agradecer a sua participação. Obrigada. A gente teria muito assunto ainda para conversar. Continuem com o consultório. Sua orientação sempre é essa, né? Claro! Nossa, com certeza, né? O risco verde, ele vai potencializar assim essa detox que ocorre diariamente no nosso corpo. Ele vai ajudar no teu fígado, no teu cinho, no teu intestino. Então, mantenha, com certeza, e tem que ser totalmente comprovado. E de preferência, procure um profissional, né? Um nutricionista profissional. Isso. Para ter esse acompanhamento, se é conhecido, vai fazer realmente experimentar. A gente quis trazer o outro lado aqui da questão, que não foi apresentado na matéria do Fantástico. E você está aqui hoje representando a classe que... E na hora mesmo, já entre nós, colegas de profissão, a gente ficou conversando também, porque ficou um pouco indignadas, assim como foi mal colocada a detox na matéria, né? Realmente, quero agradecer mais. Muito obrigada, Fran. Obrigada. Eu que agradeço, gente. A gente vai para um breve intervalo comercial. No próximo bloco, a gente tem mais contemplação. Mas antes, uma palhinha aí para a gente no próximo bloco. Vamos lá? Monte 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 Me chama de Ristarico, te leva comigo Me chama de qualquer favor, dizer que sou seu Você se apaixonou com o meu melhor amigo Agora vou dizer que a produção é seu